Oi maravilhosas! E aí minhas lindas, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal E minha gente, hoje vai ser um tour por duas lojas que eu sei que vocês amam Que é a loja Marisa e também a loja Rene Ai gente, eu fui na Marisa, tem muita roupa linda E eu fui na Rene também, gente, vou mostrar pra vocês várias bolsas É uma bolsa mais linda do que a outra Vocês vão se apaixonar, vocês vão pirar Deu vontade, gente, de comprar tudo Jogar todas que eu tenho fora e comprar todas Mas enfim, minha gente, já deixa muito like nesse vídeo Já se inscreva no nosso canal Se você não for inscrito, é só clicar no botãozinho vermelhinho que aparece aqui embaixo E minha gente, eu espero todas vocês lá no Instagram, tá? Esperem esse vídeo acabar, depois vão lá no meu Instagram Agora vamos lá, né minha gente, que eu quero que vocês se apaixonem como eu me apaixonei Meninas, eu sou uma pessoa que eu amo muito, muito bolsas Vocês também gostam? Deixa aqui nos comentários, tá minha gente? Olha só essa daqui que bonita Neutra, né? Pra quem não gosta de bolsa muito colorida, né? É bom que essas daqui, minha gente, combinam com tudo Espaço dela, espaço bacana, tá? Não é uma bolsa muito pequena, mas também não é uma bolsa grande Dá pra usar na transversal Eu achei muito bonita Essa daqui já tem a presença da cor preta, né minha gente? O tamanho delas vai ser o mesmo Vai mudar, aí meninas, as cores Essa daqui é R$99,90 Olha só A alça dela, né? Pra gente usar na transversal E por dentro, gente, eu vou tentar abrir aqui o zíper Pra poder mostrar pra vocês Por dentro ela é assim, ó Um espaço bacana também É bom que essa daqui já vem com enchimento Eu pego o enchimento das lotes, gente Quando eu compro a bolsa Eu já falo com a moça do caixa Pode deixar, hein, moça Porque eu guardo assim mesmo Olha só essa outra aqui Bem maiorzona, né? Das cores, a primeira que eu mostrei pra vocês Só que essa bolsa é maior Pra gente carregar a nossa vida toda dentro Pois é Essa bolsa aqui Ah, eu achei tão bonito, gente Esses cintos aqui São neutros Mas a fivela deles é dourada Bem estilosa, sabe? Mais diferente R$99,99 R$99,90 os dois, tá? O preto e o marrom Básicos, né? Que a gente tem que ter Ah, essa daqui também é bonita Ó, que bolsa bonita, gente Olha a alça dela É tipo uma alça dupla, tá vendo? Ah, gente, diferente, né? Estilosa Eu gosto de uma bolsa assim, diferente Ela é pequena, tá? O tamanho dela Mas é um pequeno assim, gente Que cabe muita coisa, né? O celular Carteira Dinheiro Muita coisa Carregador, né? Muitas coisas assim Tô tentando abrir ela aqui, gente Que mistério é esse? Que eu não tô conseguindo Abrir essa bolsa Olhando assim Não dá pra ver Onde... Ai, gente Essa parte daqui Que abre, tá vendo? Oh, enfim Consegui Olha só como ela é por dentro Muito bonitinha E o bom dessas bolsas Que eu tô mostrando pra vocês É aquela Essa daqui R$199,90 É... O bom delas, minha gente É que elas são todas estruturadas Sabe? Eu acho mais bonita Olha só a alça Dessa bolsa Toda trançada Bonita, tá? Gostei A cor dela, né? É tipo um beige Com marrom E ela é menorzinha Sabe, gente? Uma bolsa baguete Digamos assim Eu gostei Acho ela bem estilosa O valor R$199,90 Vou esperar a liquidação Gente Tem que esperar a liquidação, tá? Que eu acho carinha, sabe? Mas tipo assim Eu tenho bolsa da Renna Que eu tenho até hoje, sabe? A qualidade é boa Mas não custa nada, né, gente? Esperar mais um mês Pra gente comprar com promoção Essa daqui tá bem bonita, tá? O espaço dela É um espaço bem legal Cabe bastante coisa Pra eu que carrego pouca coisa, gente Eu gosto desse tamanho assim mesmo Vou confessar pra vocês Essa daqui É... Mostrar aqui pra vocês, minha gente Pera aí Que eu tô arrumando as coisas aqui Essa daqui Ela também tá bem bacana É uma bolsa rosa Esse rosa Bem, bem cheguei A cor dela, gente Desse rosa É muito bonita Ó Tá vendo? Olha só É... Aqui por dentro Ela é assim Né? Bonita ela Eu gostei Dá pra usar na transversal também Tá, minha gente? Tô procurando a etiqueta aqui Com o valor Mas não tô achando, não Deve que essa daqui Tá assim, né, minha gente? O valor Mas é uma bolsa bem bonita Mas deve estar nesse valor É de R$199,99 Olha só essa outra aqui, meninas A alça trançada Hum... Que estilosa E a cor dela Marrom com branco É mais estilosa ainda, né, gente? Mas essa daqui Nossa, gente Esse modelo de bolsa saco Tá voltando com tudo Tá, minha gente? Podem comprar Se vocês gostarem dessa modelagem Porque é uma bolsa aí Que vai estar super em alta E eu gostei da tonalidade dela Do marrom com branco, né? Ficou muito Muito bonito O difícil vai ser Eu mostrar aqui por dentro pra vocês Mas ela vem com essa outra alça Pra usar na transversal também, tá? Ai, achei linda Bonita Diferente A cor dela, né? Essa estampa dela É uma estampa, assim Bem diferente Não tinha visto essa estampa Em loja nenhuma Mas gostei bastante O valor é isso, tá, gente? R$199,90 Ai, essa pretinha aqui Tá tão diferente Ó, gente Com o que isso aqui parece? Tipo uma garrafa, né, minha gente? O que vocês acham? Diferente, mas estilosa, né? Como eu já tenho bolsas, assim Normais, digamos assim Tradicionais, né? Eu gosto dessa bolsa, assim Mais diferente Eu gosto de investir, né? Em bolsas, assim Mais diferentes Pra dar um diferencial no look, né, minha gente? Pra deixar o look também mais estiloso Essa daqui é bonita Pequena, né? Não cabe muita coisa E eu gostei dela, tá? Ai, olha só o que temos aqui Quem me acompanha sabe, né? Que eu tô querendo comprar mochila Mas, né? Hum Tô querendo economizar Mas essa daqui tá linda, tá, gente? Vou esperar a promoção, tá? Essa daqui tá muito, muito linda Preta, sabe? É... E a mochila, assim Mais arrumadinha, tá vendo, gente? Eu gosto, assim Nessa pegada mais arrumada Pra deixar o look mais estiloso O valor R$219,90 Olha só Essa bolsa branca Que bolsa é essa, minha gente? Linda Essa bolsa é o quê? É linda Bonita, né? Diferente Olha só como ela é por dentro Tem um bolso aqui interno E tem a alça, né? Pra gente usar na transversal também, minha gente Muito bonita O valor R$159,90 Olha só Essa branca aqui Bonita também Olha só, gente Ela é toda estruturada Que coisa mais fofa, meninas Achei ela muito, muito bonita E eu amo bolso, assim Com essa estrutura, sabe? O valor R$179,90 Linda demais Tem um bolso aqui, tá, gente? Do lado de trás Ih, meninas Tô tentando abrir ela aqui Mas não tô conseguindo, não Olha só Agora eu consegui O tamanho dela é um tamanho legal Tá? É um tamanho pequeno, né? Digamos assim Eu tô olhando aqui Gente, vai ter na cor azul Deixa eu até pegar aqui pra vocês verem A cor azul tá incrível demais Olha só esse tom de azul Como tá perfeito O valor é o mesmo, tá, minha gente? A mesma modelagem Só vai mudar mesmo a cor Apaixonada com essa azul Ela tá muito linda E tem aqui, gente O cinto na cor azul E o cinto na cor branca O valor R$79,90 Dos dois, tá? É o kit Lindo, tá? Eu não tenho nenhum cinto assim Dessa cor azul Olha só Outra bolsa aqui na cor azul Só que essa bolsa aqui O tamanho dela é maior, né? O O$279,90 É uma bolsa que ela é grande Bem espaçosa Ela tem várias e várias divisórias Tá vendo, gente? Isso aqui também cabe muita coisa Tá vendo? Bem dividida Gosto de bolsas assim também Agora estou aqui na loja da Marisa Gente, eu tô apaixonada com esse casaquinho Aquela marca Chanel, né, gente? Tem umas propostas de casacos assim No tweed Ah, eu acho super chique, tá? Olha só essa Como tá linda demais Um casaquinho, né, mais quentinho Preto no branco Que é bom que combina com tudo Deixa eu pegar ele aqui pra vocês verem O valor dele é R$199,95 Olha só que coisa fofa, gente Não, eu acho muito, muito elegante Olha só Manga longa, né? E ele tem um detalhe, gente Aqui na gola Que fica todo desfiadinho Tá vendo? Eu gostei bastante, tá? Eu gosto de peças assim Porque são bem quentinhas E esse daqui, minha gente Ele é forrado Eu amo causar com forrado É vida, né, gente? Melhora muito a qualidade Quando é forrado Tô tentando abrir aqui, gente Mas acho que eu não vou conseguir, não Com a mão só é difícil, né, minha gente? Mas olha só, tá vendo? Ele é todo forrado Ai, adoro Já me apaixonei Já ganhou meu coração Falando em forrado, gente Olha só esse look aqui do manequim Nossa, gente Que mulher elegante Um look assim, trabalho O que vocês acham? Pra ir trabalhar Bacana, tá? Calça preta E esse blazer Maravilhoso A calça mais Na pegada Mais despojada E o blazer, né? Desse ar de mais Arrumado Olha só Um blazer também Todo forrado, né, gente? Tem o seu lugar Nossa Melhora demais A qualidade Ele é todo estruturado Ele é todo estruturado, né? Eu gosto de blazer Assim, tá, minha gente? É... Não tô conseguindo focar No valor Mas é R$179,95 E atrás, minha gente Ele é assim Bem bonito mesmo Gostei, tá? Ele é uma peça Mais acenturada É... Deixa eu mostrar pra vocês Aqui, gente Um vestido que tá aqui Peguei ele aqui A cor dele É um rosê, minha gente Deixa eu colocar aqui No cabide Pra vocês verem, né? É um rosê Bem clarinho Olhando assim Até remete, né? A uma chemise Que você veste ele, gente Ele vai ficar mais Fogadinho Mais larguinho Confortável, sabe? Olha só Os botões dele Bem pequenininhos E ele é forrado, tá, minha gente? Por dentro ele é forrado, né? Forrou também Na cor rosê E a manga dele Essa manga É longa Olha só Olha como ele é bonito Longa não, gente Manga 3 quartos, tá? Desculpa Muito bonito Colocar com a bota branca Ou até mesmo com a bota preta, né? Que eu não gosto de bota branca Com contorno preto Gente, que estiloso Colocar um cinto, né? Pra marcar mais a cintura Ah, gente Já vem com a faixa Pra marcar a cintura Pronto, fechou Look perfeito Amei Eu amei Essa bolsa azul Menorzinha Que tem a da branca Que tem a da azul Pois é, gente Eu pirei nessa bolsa Que bolsa linda É do jeito que eu gosto, sabe? Menorzinha A branca também Tá muito linda Mas a azul, né, gente? Roubou meu coração Outra peça de roupa Que eu amei, gente Foi na loja Marisa Gente, aquele blazer É muito bonito Ele é forrado, sabe? Primeira coisa que eu olho Quando eu vou ver um blazer, gente Se ele é forrado Tem que ser forrado Né? Pro caimento ficar bonito E aquele tá muito bonito E preto, né, gente? Preto combina com tudo Ai, gente Mas eu também achei um charme Aquele casaquinho Preto e branco De tweed Gente, que casaquinho É aquele Bonito demais, né? Nossa, amei ali demais Deixa aqui nos comentários Qual dessas peças Ou qual dessas roupas Vocês mais gostaram Agora eu quero mandar Alguns beijos Pra algumas de vocês aqui Quero mandar um super beijo Pra Josenice Oliveira Beijão, minha maravilhosa Outro super beijo Pra Liliane Marinho Beijão, maravilhosa Um super beijo também, gente Pra Eliana Araújo Quase que é Eliane, hein, Eliana? Beijão pra você, maravilhosa Outro super beijo Pra Janice Moura Beijão, minha linda E outro super beijo Pra Mari Lúcia Beijão, maravilhosa E é isso, minha gente Finalzinho do vídeo aqui E eu tô esperando Todas vocês lá no meu Instagram Mas se você não for inscrito Por aqui Aproveita pra se inscrever Deixa muito like nesse vídeo E agora sim, né, minha gente Corra pro Instagram Beijão pra todas vocês E fiquem com Deus Adeus Tchau 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 Tchau